Bom, já que esse é um assunto que gera muita dúvida e preocupação, a gente continua falando de aposentadoria rural aqui no estúdio com a advogada previdenciária Amelina Prado. Doutora, a gente viu ali o deputado falando a respeito de comprovação, porque o Congresso resolveu também passar um pente fino nas aposentadorias para ver o que tem de coisa errada, possíveis suspensões. Como que a pessoa que trabalha no meio rural, ela comprova essa quantidade de tempo? Porque a gente sabe que na cidade mesmo, às vezes as pessoas têm dificuldade, dependendo do trabalho dela. Como é que é feita essa comprovação? Boa tarde. Boa tarde, bem-vinda. Obrigada. Com relação à questão da aposentadoria rural, é um tipo de segurado que realmente, como você falou, há uma dificuldade de juntar uma comprovação ao longo de todos os anos necessárias para quando for pleitear essa aposentadoria. Ocorre que, até a legislação anterior, vários documentos eram aceitos, assim como certidões de casamento, em que a função, as certidões mais antigas, determinavam a profissão da pessoa, que lavrador, trabalhador rural, isso era considerado como meio de prova. Além disso, aqueles blocos de compra de insumos agrícolas, na época, muito difícil de guardar ao longo do tempo, mas também era considerado como meio de prova. declarações do sindicato rural, da cidade em que essa pessoa trabalhou, né? É, porque às vezes tem aquele trabalho sazonal, ah, uma colheita que faz de tanto em tanto tempo, é caseiro de alguma fazenda. É meio complicado, né? Agora, está até melhorando um pouco essa comprovação, porque qualquer coisa, você pede um comprovante para o seu patrão, mesmo que seja temporário. É, sim. No INSS, isso não tem sido muito bem aceito, administrativamente, né? Mas, caso realmente a pessoa não tenha nenhuma condição de comprovar com o início de prova documental, até a legislação nova que eu vou falar agora, ela poderia estar acionando judicialmente, através de testemunhas, né? Comprovar esse período rural, para que possa pleitear esse benefício. Lembrando que esse período rural deve ser comprovado de acordo com a exigência da regra atual, que são 15 anos, né? Agora, com essa proposta da reforma, como é que fica? Isso. Na verdade, existem algumas mudanças do texto da proposta, que ainda está em andamento, né? Caminhando para aprovação. Mas, existe também uma medida provisória, chamada antifraude, que foi convertida, aprovada ontem, à noite, pelo Congresso. Está passível agora de aprovação de sanção pelo presidente. Exatamente. Então, entra muito nessa configuração das novas regras de comprovação para o aposentado rural. Como, por exemplo, esses documentos que eu te relacionei, vão ser mais aceitos. Ou seja, vai dificultar mais ainda para o trabalhador rural comprovar que ele trabalha dessa forma, que ele trabalha no meio rural. Exatamente. Como é que ele vai fazendo? Então, hoje, inicialmente, a exigência dessa comprovação será por intermédio de autodeclaração. O que significa essa autodeclaração? O próprio segurado terá a fé pública para informar quais os períodos em que ele trabalhou, como, quais as fazendas, né? E isso, por si só, é uma informação que vai ser prestada para o INSS para fim de prova. Ocorre que essa declaração, ela terá que ser ratificada pelo Pronatec. E isso, com a publicação da lei, isso vai ser regulamentado. Então, o órgão que vai ser responsável por gerir essa documentação vai ser o Pronatec. E, a partir de 2023, qual que é a ideia? É que haja uma transição para que, hoje, o Cadastro Nacional de Informações Sociais, ela possa abranger as informações do trabalhador rural, que é o CNIS, é o chamado CNIS, é o sistema do INSS que demonstra toda a comprovação das contribuições. Então, a partir de 2023, a exigência será tão somente o CNIS. E como que vai ser isso na prática, né? Muita gente deve estar se perguntando. Porque é a dúvida, eu falei agora, está ficando mais difícil comprovar esse trabalho. Exatamente. Então, isso na prática, diante dessas interligações do INSS com demais órgãos, tanto pelo Ministério da Agricultura, Ministério da Economia, e o maior acesso que ela vai ter, a Previdência Social vai ter, as informações desse segurado, vão, inicialmente, ao longo do tempo, suprir, né? Porque, assim, a autodeclaração, o segurado, ele vai informar onde ele trabalhou, quais as fazendas e quais os períodos. Caso tenha alguma informação que a Previdência Social venha a verificar que entram e que contrapõem essas informações prestadas pelo segurado, aí, sim, pode vir a dar problema. Então, eu entendo que, ao longo do tempo, isso vai facilitar a vida desse trabalhador rural, desde que ele haja de acordo com a legislação e haja de boa fé, lógico, sem omitir e sem omitir informações que venham a prejudicar esse pleito dessa aposentadoria. Por exemplo, com esse tempo que o Congresso, né, pretende passar com relação às aposentadorias, quanto tempo, até quanto tempo uma aposentadoria, por exemplo, pode ser cancelada? Quanto tempo a pessoa, tendo esse benefício, ela ainda pode vir a ter o benefício cancelado? Sim, ela vai ser notificada, né, na sua residência e, a partir dessa notificação, demonstrando um indício de irregularidade naquele benefício, ela vai ter um prazo para se defender, né, e vai ser um prazo de 30 dias, para ela apresentar uma defesa perante a Previdência Social, apresentar, né, o momento dela apresentar documentos, informar se aquele benefício é irregular, né, comprovar a manutenção desse benefício e, para aposentar, para assegurados rurais, esse período, ele é estendido para 60 dias. Mas, por exemplo, a pessoa que está aposentada já está recebendo benefício. Com quanto tempo já, ela já recebendo esse benefício, isso ainda pode acontecer ou pode acontecer a qualquer momento? Por exemplo, ah, tem 5 anos que eu estou aposentada, agora a Previdência, né, viu lá que tem alguma coisa errada, pode cancelar minha aposentadoria, pode cancelar a qualquer momento ou tem um prazo. A partir de determinado tempo, aquilo é direito de ser adquirido, não pode mexer, como é que é? Sim, é, bom, a gente tinha uma questão, por exemplo, no caso da aposentadoria por invalidez, que a partir de 5 anos ela se tornava definitiva e não poderia mais passar por revisão. Hoje já não funciona dessa forma. As medidas provisórias que têm sido aprovadas de 2016 para cá, têm demonstrado o contrário, que aposentadorias por invalidez, até com mais de 10 anos, têm sido passadas por revisão, submetidas a essa revisão. Com relação a todos os outros benefícios, eles podem sim passar por revisões e o segurado ser convocado. Isso se vale principalmente para benefícios por incapacidade, tá? Mas existe um regramento de que a Previdência Social, a administração, ela poderá rever a irregularidade daquele benefício até 10 anos, a partir do ato da sua concessão. Tá, doutora Menina, e o que é o BPC? Para as pessoas entenderem também como é que funciona essa outra parte de benefício. O BPC é o Benefício de Prestação Continuada. Ele é um benefício, ele não é previdenciário, é um benefício assistencial. O que significa isso? É um benefício que dispensa contribuições. Em contrapartida, ele só vai ser concedido para pessoas de baixa renda, que não possuem renda de mais de um quarto de salário mínimo por grupo, né? Por membro de grupo familiar, vou explicar isso na prática. O dinheiro do BPC, ele sai do dinheiro da Previdência ou não? Para pagar o BPC já que ele é... Não, são taxas diferentes. Diferentes. Isso. Por quê? Porque a Previdência, ela exige uma contrapartida, que é a contribuição. E o BPC, ele é um benefício concedido justamente para pessoas que não fazem essa contrapartida, tá? Mas aí ela tem que cumprir com algumas exigências. Existem dois, atualmente, existem duas modalidades de BPC. Aquelas para deficiente, então nesse caso a pessoa tem que comprovar que não ofere renda acima de um quarto de um salário mínimo e demonstrar a sua incapacidade de prover o seu próprio sustento e de sua família, uma incapacidade laboral, né? Para o trabalho. E a outra modalidade que é para o idoso, que acima a partir de 65 anos de idade, desde que ele comprove essa incapacidade de se sustentar, né? Incapacidade financeira de se sustentar, ele consegue esse benefício, tá? E aí é dispensada essa perícia médica, no caso de comprovar essa incapacidade elaborativa. No caso da pessoa que não é idosa, como ela comprova isso? Porque assim, a gente tem várias situações em que as pessoas têm dificuldade para contribuir, mas acabam que não conseguem se aposentar e também como conseguir esse BPC? Para essas pessoas que não são acometidas de uma incapacidade física ou psicológica que impeçam para oferir a sua própria renda, essas pessoas elas não vão ter a cobertura do benefício do BPC, por conta justamente desse requisito que é obrigatório. Porque isso não também fica difícil, né? Porque já é uma renda, vamos dizer assim, que vem de uma contribuição de toda a população, porque não é da Previdência, mas é um dinheiro que todo mundo está pagando, né? Todo trabalhador, todo cidadão, né? De alguma forma sai do gosto da sociedade, né? Sai do gosto da gente, né? Tem que ter uma comprovação bem rigorosa. Exatamente. Doutora Amelina Prado, que é advogada previdenciária, muito obrigada por participar aqui com a gente e tirar um pouco dessas dúvidas sobre a questão da aposentadoria rural e do BPC. Isso ainda vai dar muito pano para a manga, né? Dá, sim. Até aprovar essa Previdência, a gente ainda vai falar muito sobre esse assunto aqui. Obrigada. Muito obrigada. Ótima tarde. Boa tarde.